Olha no meu olho e me diz que não me quer Que eu não sou seu homem, nem você minha mulher Diz que não sei Bem, você tá de parabéns Tô vendo mesmo que cê tá bem Bem desonetada, bem arrependida E quer se não vai me achar a bebida Vou te pegar e te pôr numa caixinha Te levar lá pra minha casa Cê vai ser pra sempre minha Melhor presente que agora eu vou me dar Quer você todos os dias Só pra mim, só pra te amar Te levar lá pra minha casa É mais ou menos assim essa aqui, ó Se olhar não é normal Mexe comigo de um jeito diferente que é especial E já me conquistou Eu nunca antes te pensei Nem falei de amor Me diz que é que eu faço Quero seu beijo e abraço Mas como que eu te falo Cê sempre me embara É assim só com você Vai ser mais sim do que aprender De que era que eu vim Cê vai ter que saber Vou te pegar e te pôr numa caixinha Te levar lá pra minha casa Cê vai ser pra sempre minha Melhor presente que agora eu vou me dar Que eu vou ser todos os dias Só pra mim, só pra te segurar inteiro Se olhar não é normal Mexe comigo de um jeito diferente que é especial E já me conquistou Chega mais, chega mais Eu nunca antes te pensei Vamos jogar assim, ó Me diz que é que eu faço Quero seu beijo e abraço E se eu sempre me embaraço É assim só com você Vai ser mais sim do que aprender De que era que comigo E você vai ter que saber Vou te pegar e te pôr numa caixinha Te levar lá pra minha casa Cê vai ser mais sim do que Melhor presente que agora eu vou me dar Que eu vou ser todos os dias Só pra mim, só pra te segurar Vou te pegar e te pôr numa caixinha Te levar lá pra minha casa Cê vai ser mais sim do que Melhor presente que agora eu vou me dar Ter você todos os dias Só pra mim, só pra te amar Valeu! Valeu! Valeu!